Novos conflitos foram registrados na região da Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Policiais israelenses e manifestantes palestinos voltaram a se enfrentar hoje na região leste de Jerusalém durante o retorno dos fiéis judeus para orações na Esplanada das Mesquitas após a pausa para o Ramadã. Autoridades afirmaram em um comunicado que controlaram manifestantes que atiraram projéteis na Esplanada das Mesquitas e informaram que pelo menos um agente ficou levemente ferido. A polícia reforçou a presença diante da Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local sagrado do Islã e o mais sagrado do judaísmo, com o nome de Monte do Templo. Desde o mês passado, confrontos recorrentes entre policiais israelenses e manifestantes palestinos deixaram quase 300 feridos. A maioria palestinos, um complexo localizado na parte oriental de Jerusalém, ocupado desde 1967 por Israel. Os distúrbios desta quinta-feira também coincidem com a data do aniversário de 74 anos da criação do Estado de Israel, de acordo com o calendário hebraico. O que é 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 que é